Você já pegou o metrô na Estação Joana Bezerra? Eu sou a professora Bianca Barreto e no nosso encontro de hoje eu vou te dizer o que Joana Bezerra tem a ver com a sua prova de Biologia do Enem. Por que eu perguntei do metrô de Joana Bezerra? Se você não pegou, você vai imaginar a seguinte situação. Você está indo pegar o metrô para a Estação Recife e quando você está subindo tranquilamente aquela escada de Joana Bezerra chega um metrô e vai descer muitos passageiros pela mesma escada que você está subindo. Então você está lá sozinho subindo com muita dificuldade porque todo mundo está descendo contra você. É isso que consiste o transporte ativo. O transporte ativo consiste naquele transporte em que a substância vai de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Com isso, gasta bastante energia. Lembra do seu esforço que você fez para subir aquela escada onde estava vindo um monte de gente. Qual o exemplo mais comum do transporte ativo? A bomba de sódio e potássio. O que é essa bomba de sódio e potássio? Por que ela é tão famosa? A bomba de sódio e potássio é muito importante para o processo de contração muscular e a condução de impulsos nervosos. A nossa célula vive em uma constante diferença de concentração. Fora da célula vai ter muitos íons sódios enquanto que dentro da célula vai ter muitos íons potássio. A gente fala que sai três íons sódios enquanto entra dois íons potássio. Quando tudo isso acontece, gera o quê? Gasto energético. Essa energia nós chamamos de ATP. Adenosina trifosfato. Observe na imagem que fora da célula há uma quantidade bem maior de sódio. Enquanto que aqui dentro da célula vai ter uma quantidade maior de potássio. Para que ocorra essa constante diferença de concentração na célula, ela vai gastar muita energia. Essa energia nós chamamos de ATP. Adenosina trifosfato. Quando ela é consumida, se decompõe em ADP, que é a adenosina trifosfato. Há também um outro tipo de transporte, que é o transporte em massa. O transporte em massa já é um pouquinho diferente do que ocorre no transporte ativo e no transporte passivo. No transporte em massa, a gente vai ter a participação de bolsas membranosas. Quando for uma bolsa membranosa que for formada por uma invaginação da membrana, e aí essa invaginação captar partículas do meio externo para o meio interno, a gente vai falar que é uma endocitose. Mas, quando essas bolsas se fundirem a membrana e pegar elementos ou substâncias dentro da célula para eliminar para fora da célula, a gente vai chamar de uma exocitose. Dividimos a endocitose em dois tipos. A fagocitose e a pinocitose. Por fagocitose, a gente vai lembrar que fagos quer dizer comer. Ah, Bianca, então já sei. Fagocitose é o processo que a célula vai se alimentar. Não. Não é bem assim. Os pretozoários se utilizam desse processo para se alimentar. Mas a célula animal, isso não acontece. Por que ela vai utilizando a fagocitose? Para que o seu corpinho lhe proteja de invasão de micro-organismo ou para que ele coloque para fora da célula alguma estrutura que já foi muito desgostada pelo uso. Então, vamos observar na imagem que na fagocitose a membrana vai emitir pseudópodes que vai englobar uma partícula sólida. É muito importante a gente frisar que na fagocitose estamos tratando de uma partícula sólida, certo? Essa partícula vai ser envolvida por esses pseudópodes e a membrana vai se desprender, formando uma bolsinha que você vai chamar de fagossomo. Fagossomo significa o corpo ingerido. Já na pinocitose, o processo acontece um pouquinho diferente. Por quê? Pinos, a gente vai lembrar de beber. Por quê? A pinocitose consiste no transporte de substâncias líquidas. Vamos observar na imagem que a pinocitose acontece com a diferença da fagocitose. Por quê? Aqui não vai ocorrer a emissão de pseudópodes. A membrana vai se aprofundar formando um canal e aí vai ocorrer o estrangulamento da membrana, formando também uma bolsinha, uma vesícula, que aqui vamos chamar de pinossomo. Então, na exocitose, vai acontecer o processo de eliminação de substâncias que são temporariamente armazenadas em bolsas membranosas. Essas bolsas membranosas vão se fundir a membrana para ocorrer a eliminação do conteúdo. É através desse processo que certos tipos de células vai pôr para fora o restinho da digestão celular. Para finalizar o nosso encontro de hoje, vamos fazer uma pequena revisão. O transporte ativo é aquele transporte em que há um gasto de energia e vai contra o gradiente de concentração, ou seja, de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. O transporte ativo, a gente vai lembrar da bomba de sódio e potássio. Já no transporte em massa, a gente vai lembrar da endocitose e da exocitose. A endocitose consiste no transporte de substâncias do meio extracelular para o meio intracelular. Já a exocitose é o processo onde vai ocorrer a eliminação de substâncias. Na endocitose, a gente vai ter a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose vai ser o englobamento de substâncias sólidas através da emissão de pisciodópodes, enquanto que a pinocitose vai ser o englobamento de partículas líquidas e não vai ter a emissão de pisciodópodes. Exocitose, eliminação de substâncias para o meio extracelular. Substâncias essas que podem ser resíduos da digestão intracelular. Por hoje é só e eu espero vocês no nosso próximo encontro.